Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o instrutor de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado, um dia maneiro pra caramba. De manhã já fizemos um salto demais do balão e a doida da Liliane voltou aqui de novo agora pra voltar do avião, não é isso? Mas eu amo isso aqui. Gostou muito? Gostei muito, posso querer saltar sozinha. Vamos estacar do avião agora? Vamos. Vixe Maria, então vambora. Vamos fazer um treinamento comigo? É. Chega aqui, chega aqui. Lógico, deita aqui, você não fez da outra vez? Deita aqui, por favor. Deita aí. Boa, mão no equipamento aqui, sorriso na cara. Beleza, sai. Para Liliane, vem aqui, tá no lugar errado. Vai ter que saltar com o Clenet. Não, não. Vamos que vamos. Vamos que vamos, claro. Ih, Madil. Você é o máximo. E aí, vamos lá. Agora é bacão, hein. Uhul. Vamos, tchau. E aí, vamos lá. 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 Bom, direto desse céuzão, que é da Liv Boituba Brasil. Bye, bye. Até mais. Até mais. Obrigado.